Galera, antes de começar esse vídeo, eu tenho um recado mega, hiper importante pra vocês, ó. Tô editando aqui esse vídeo que vocês vão assistir agora, meu mano, Rodrigo, pô, mano, super top. O vídeo, cara, transmitindo a felicidade aqui, velho. Mas, ó, tô fazendo minha primeira rifa, tá? Já coloquei o link lá no Instagram. O link dela também vai estar aqui disponível na descrição do vídeo. Do que que se trata? Uma GV Blade ou mil reais no Pix. Três reais cada número. Agora, independente de qual estado você seja aqui do Brasil, pode participar, mano. Quanto mais número você comprar, né, mais chances de ganhar. Dependendo de onde seja, né, se for próximo aqui de Recife e região, eu vou entregar o capacete em mãos, tá? Então, mano, o link vai estar aqui disponível na descrição. Compra lá e boa sorte a todo mundo, fechou? Vamos encerrar logo essa rifa, já tá acabando. Vamos encerrar, mano, pra partir pra outra, beleza? Então, dito isso, já vamos começar aqui o vídeozão. Rapaziada, começando mais um vídeo aqui com o meu mano Rodrigão. É nóis. Qual teu nome, mano? Dá um aloe. Salve, salve, rapaziada. É nóis. O mano Rodrigo, galera, eu fui deixar a motoca dele pra retirar uma novinha. Mano, já foi muito guerreira aqui, nós fui, foi não, mano? Quanto tempo utilizando ela? Ela tá com dois anos. Dois anos e quantos quilômetros rodados? Menino, não tem nem mais espaço pra número aqui, ó. Eu peguei ela com 48, em dois anos eu fiz essa... Ixi Maria, já rodou, não foi? Ou não? Não, rodou ainda não. Ela peguei ela com 48, original. Ah, ela tá com 77, né? É, 77. Ainda assim tá... Já teve o tempo que eu cheguei com a aluna, né? Aham. Acidente, tá aí. Boa, mas ainda assim... Ainda vai vir outro carro pra pegar ela pra botar no aviso ainda. Seu Antônio aí. Pronto, galera. Então, vamos lá olhar a nova agora. Já tá aqui ela? Eu não sei qual que é a nota ainda. Deixa eu ver, deixa eu ver. Nem consigo ver ela. Passa aí. Passa aí, ó. Dá uma lobina aí. É. Ixi, foi azul que tu escolheu? Se tá com a chave aqui, eu acho que é ela. Deixa eu ver se tem outra azul aqui. É, provavelmente deve ser ela. Mano, tá no aviso de há quanto tempo? Eu acho que o aviso de... Eu acho que faz três anos, caramba. Ixi, mais tempo do que eu ainda. Eu acho que o aviso de começar esse bicho que rodava demais. Aham. Beleza, beleza. Ah, sim, sim. Aí, a ponta da versão legal aí, é só o chão. Tô na cara e tá... Vixe, é isso. É nóis, é nóis, é nóis. Porra, massa, velho. Aí. E hoje daqui eu tô outra ida, porque eu tô na Yamaha e ainda tenho uma titã. Ah lá, galera. Vou filmar pra vocês aqui a entrega. Beleza? Mano, super feliz, velho. Mano, o Rodrigo aí trampando nas entregas. Há um tempão. Com a fanzinha lá, vocês viram. E agora de cross, mano. ABSzinho na frente. Tá ligado assim o conforto bem melhor agora. Ó. Bancozinho também bem confortável. Mas já era. Tô ali filmando, tô ali filmando. Vai aparecer agora. E a gente, mano, que trabalhando nas entregas, acaba passando por todo tipo de terreno, galera. Aí, mano, tem que ter conforto. Enquanto a gente tá aqui na pista, beleza. Mas entre a comunidade, aí o chão altera. Aí uma suspensãozinha dessa é a melhor coisa, velho. Roda arraiada, tá ligado? Será que só dando uma pancadinha ali e sai? Já tira logo agora. Botava pra cá. Ah, é verdade. Mas tirando aí. É de outro carro. Aí já. A gente já. Foi. A gente já vai tirar o retrovisor, galera, pra sair no desacato. É. Era pra tirar até o escape. Mas já não sei, né? Sabe da grava? Não. Tem cara que sabe, né? Ah. E aqui também não tem como, não. 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 Mas é combinado, não. Ah, não. Mas é a B. É a B. Não, mas só na frente. Mas ela fica tirando no... Acho que fica, fica, fica. Se fosse... O problema do ABS é que... Pronto. Se tiver na traseira, aí tu for apertar o freio, a roda não trava, tá ligado? Ela continua. Aí vira mesmo. Mas o problema também é na hora que desceu, cara, né? Porque essa roda não para, quando você desceu, tem um boidão, né? Acho que ela... Acho que dá. Acho que dá. Não, tem pejadorzinho. Olha pra aí. Zerinho. Indicador demais, xe. Galera, agora a gente já está contando o seguro para a Matoca. Inclusive, quem quiser contar o seguro para a sua moto, vai estar aqui o contato na descrição com essa moça aqui, Amandinha, beleza? Qualquer lugar do Brasil consegue fazer seguro. A Matoca. Aqui, pessoal, iniciando a entrega técnica Da motoca Mano, tô muito feliz, velho Tô ligado, aqui é a conquista de entrega Obrigado, galera, então Eu sei, mano O valor que essa moto tem Saca? Não falando de preço Mas do suor, mano Que, cara O sol maltrata Aqui no Recife como é Não tem uma nuvem, mano Se liga, não tem uma nuvem Quando tá desse jeito aqui, o sol é naquele modelo Olha lá Tem uma perdida ali Titãzinha lá embaixo A titãzinha S aqui é do Do mano de boneca E aí, vai tirar o retrovisor? Ah, feio maria Só no cote de giro Ah, feio maria Vai sair naquele modelo agora Pra que? Já joga fora Joga fora, não precisa disso não Nunca vai usar Nunca vai usar Eita, meu Deus do céu Esse aí tá durão É pra esse lado mesmo? Esse é pro outro lado Aê, garoto Ah, tem a manha Tem a manha Tem a manha Tem a manha Agora já tá, ó Passando fome Ei, essa é a primeira crossa que vai sair desse jeito Ninguém nunca fez isso não Só isso tem retrovisor assim É assim mesmo É assim mesmo É assim, olha aí Tá chato demais E o pé da velha Beleza, beleza Ah, vai botar nas costas Ou vai amarrar? É, é, pra honrar Pra honrar Cadê o suporte? Pro celular já Ah Que já ligava logo daqui da loja Já ligava logo daqui da loja aplicativo E esperava tocar por aqui, meu Deu uma condicionada ali sentada Dá logo um cavalo de pau Eita, ficou toque Vai lá, vai lá, vai lá Eita, ficou toque Caraca Olha aí, galera Vou até expor a placa aqui Pra é só anotar Agora por que tá com a bag da Rappi E se só trempa, nós food Mas é porque A situação não deu não Pra tocar a bag não Não consegui participar do evento não Olha lá, food Manda a bag e a UV pra nós E a capinha só pra ficar de boa É isso, é isso, é isso O teatro tem visibilidade, é interno Mano, é nóis, mano É nóis, amor Parabéns, mano É nóis, mano Falou, é nóis Falou, rapaziada Me mata o saída, velho Que massa, galera Fiquei feliz Fiquei feliz Então O vídeo de hoje foi esse Vou encerrar aqui com Amandinha Isadora E Fabi, que já é conhecida aqui no canal Dá um olô, Diego Dá um olô Quem quiser comprar É comigo Quem quiser comprar é com o pai É nóis É com eu Amandinha Isadora Amandinha Isadora Amandinha Isadora Amandinha Isadora